O resultado não era muita surpresa para mim. E não era muita surpresa, já tinha falado isso antes, eu acho que no momento que a presidenta quis nomear ou quis proteger o ex-presidente Lula como ministro, ali ela perdeu um pouco a aprovação das ruas. Acho que a população naquele momento terminou com a esperança de ver o pessoal que está sendo procurado pelo Lava Jato, que a gente quer essa punição, a gente quer que essas pessoas paguem pelo que fizeram. E os indícios são muito fortes, aquelas gravações de áudio que vazaram foram muito evidentes e eu acho que isso caiu um pouco a popularidade da presidenta e ela perdeu o apoio que poderia ter significado uma mudança nesse aspecto. Quanto à legalidade do fato de ela estar sendo julgada pelas pedaladas fiscais, se a gente olhasse aquele circo que foi montado ontem lá, a gente via que em nenhum momento quase, teve um ou dois que falaram nas pedaladas em si. O resto homenageava a mãe, o pai, a família, um verdadeiro fiasco. Na verdade eu tenho uma esperança muito grande para 2018 que aqueles que estavam lá naquele circo todo lá, talvez a gente veja poucas daquelas caras lá. Eu acho que a renovação política nesse momento histórico que a gente está vivendo deve ser evidente. O senhor acredita que aquela votação ontem foi muito mais um acordo político entre os deputados do que um movimento popular? Ou o senhor acha que os deputados realmente levaram a voz do povo? Eu acho que poucos levaram o movimento popular das ruas ali em tese para resolver. Eu acho que aquilo ali foi muito mais arquitetado, muito mais negociado via corredor e gabinete. E está desenhado esse processo aí já com escolha de novos ministros e coisa e tal. Então a coisa estava mais ou menos montada. Cerca de duas horas antes eu já havia circulando na internet uma lista com os prováveis votos e erraram por dois votos. Os contrários ali ao golpe eram 144 e se não me engano deu 146. Então já tinha um acerto prévio, já sabia quem foi negociado, quem não foi negociado, enfim, esse é o caso. Eu acho que para sair por cima disso, eu acho que a renúncia seria um fato marcante desde que houvesse uma convocação de uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política ampla em uma eleição ainda esse ano. Seria uma saída honrosa e ficaria com o nome na história.